Vale Shop TV aqui na Caoa Rio Dai e hoje vamos começar falando desse espetacular carro que é o Creta Platinum, é ou não é Rodofinho? Exatamente Adesira, você tem que viver essa experiência e fazer o Test Drive. Todos os Cretas vêm equipado com 6 airbags de proteção, freio a disco nas 4 rodas e a incrível motorização 1.0 Turbo GDI que vai te surpreender. A versão Platinum vem equipada com bancos de couro, com ventilação no banco do motorista, um módulo de condução, freio de mão elétrico com sistema Auto Road, um incrível multimídia de 10 polegadas com GPS integrado e câmera 360. Realmente o carro ficou incrível, isso sem falar no tempo de garantia. Quanto Rodofinho? 5 anos de garantia sem limite de quilometragem. Isso aí, e aqui na Caoa Rio Dai você encontra também os semi-novos? Correto Adesira, estoque renovado, cheio de oferta, veículos com procedência e qualidade. Você encontra na Caroa, o seu novo carro está aqui. Isso mesmo, tem Caoa Rio Dai lá em Taubaté e aqui em São José com o endereço. Na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, número 201, São Dimas. Caoa Rio Dai. Um novo conceito.